Estresse, ansiedade, depressão, acho que são coisas que assombram muito a sociedade hoje em dia, né? Digamos que a doença do século XXI, e é uma coisa que age ali em silêncio, né? Quando a gente vê, às vezes a gente nem sabe que tem e do nada a gente tem, né? E eu me recordo quando eu tinha meus 19 anos de idade, eu fui recomendado a fazer faculdade de administração naquela época, né? E logo no começo do curso eu já sabia que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. E bem naquela época eu também tinha um emprego no qual eu não gostava muito, né? Eu fazia telemarketing, né? E naquela época eu tinha sérios problemas em falar no telefone, não gostava muito. E eu lembro de situações que eu tenho que ficar por volta de 40 minutos falando com uma pessoa na questão de reclamação, né? Que eu tendia no saque naquela época, né? E um pouco estressante, né? Então minha situação no dia a dia não era muito legal. E por não gostar daquilo que eu estava fazendo, né? Eu acho que me desencadeou como se fosse uma crise de estresse, um ataque de psoríase. Pra quem não sabe, a psoríase é uma doença, acho que hereditária, né? Você já tem ela ali no seu corpo e ela acaba se manifestando de acordo com o seu estado emocional, né? Simplesmente o meu corpo inteiro se empipocou. Braço, perna, tórax, costas, enfim. Tudo acabou sendo afetado ali. Eu tinha várias manchinhas vermelhas no meu corpo inteiro. Eu lembro de ter ido em vários médicos e cada um falava uma coisa, né? Mas a maioria sempre falava da questão do estresse, né? Mas eu fiquei muito tempo com aquelas manchas no corpo e ninguém me dava uma solução realmente concreta. Sempre me davam pomadas ou remédios que eu devia tomar. Mas aquilo só curava superficialmente a psoríase, né? Eu tinha que equilibrar as coisas. Realmente eu tinha que encontrar uma solução pra que eu pudesse sair daquele buraco, né? Dar atenção pro que o meu corpo estava falando, né? Vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa que você goste pra que você possa sair dessa situação, né? E foi aí que eu tomei uma decisão na minha vida, né? Naquela época eu já fazia algumas aulas de dança, mas não tão frequente, né? Eu vou dançar. E aí que eu larguei tudo. Larguei faculdade, pedi demissão do meu emprego. E fui atrás dos meus sonhos, que foi realmente ali começar a dançar, né? E aí depois que eu comecei a fazer as aulas de dança muito mais frequentemente, acho que trouxe um equilíbrio emocional pra mim. Manchas vermelhas também que eu tinha no corpo acabaram saindo. E aí eu nunca mais ouvi falar ou senti alguma coisa relacionada a psoríase, né? Simplesmente com o fato de eu estar sempre equilibrado com a dança, né? Ela nunca mais voltou. E aí se eu pudesse dar um conselho, né? Pra quem às vezes enfrenta esses problemas no dia a dia, né? E eu tive uma decisão muito severa de simplesmente largar tudo e ir atrás dos meus sonhos, que foi realmente começar a dançar e seguir isso como carreira. Mas eu acho que pra você equilibrar o seu emocional no seu dia a dia, eu acho que o grande ideal é você buscar uma atividade que realmente te faça feliz no seu dia a dia, né? Pra que você possa no outro dia enfrentar todo aquele estresse que você tem, mas que você tenha um fôlego, um ânimo pra fazer isso, né? Eu acho que buscar uma atividade que te faça feliz e te dá um gás pro outro dia você começar o seu dia a dia, eu acho que é super válido, né? Então a dança é uma possibilidade, eu acho que ela engloba tanta coisa, né? E ela trabalha um equilíbrio tão grande no emocional da pessoa que eu não teria como recomendar outra coisa a não ser a dança, né? Trabalha o seu corpo, trabalha a sua mente, trabalha a sua postura, trabalha tantas coisas em uma aula só que eu acho que a dança simplesmente tem que fazer parte da vida de qualquer pessoa. E eu acho que é isso.